O vídeo captou imagens de dentro do furacão Milton, no Golfo do México, rumo aos Estados Unidos. A tempestade provocou ondas de mais de 8 metros de altura, o equivalente a um prédio de 3 andares, que é pra gente ter uma noção aí. Além de poderosas rajadas de vento. E na costa da Flórida, as ondas estão menos intensas com a chegada do furacão, mas o que pra gente, aqui no Brasil, como a gente não tem esse tipo de fenômeno, a gente ainda acha bastante intenso, né? Ainda que seja considerado pouco intenso.